Eu vou tomar o cacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem O tempo eu vou amar Chegou o meio de esperas, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, a cura no Pará Me cabe a vontade, me mata a minha saudade Eu vou na estação das tocas, vou ver o reparo no estádio Vou sair um monte com os amigos, eu vou me enxugar Eu vou lá no Magal das Graças, vou no Forte do Precépio E depois do Forte, do Forte, se parar, eu vou tomar Pois quando eu chego no Pará Eu vou tomar o cacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem O tempo voa Eu vou tomar o cacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem O tempo voa Tanta gente me julgando, tudo estava errado E eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava Não me amou, só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer Mas foi melhor, eu entendi depois que existia a vida Sem você Não teve amor, nunca foi Amor Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi E quem te espera, se nunca te vai chorar Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se lembra Não teve amor, nunca foi Amor Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi Amor E quem te espera, se nunca te vai chorar Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se lembra Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se lembra Não teve amor, nunca foi Não teve amor, nunca foi Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi E quem te espera, nunca foi E quem te espera, se nunca foi E quem te parece, nunca foi E a gente Tira o limpo, abestado Essa é pra você A lua me traiu A lua me traiu Simbora! Parece até com um touro de fadas Mas assim aconteceu Éramos dois Apaixonados Julieta e Romeu Naquela noite Encantada Pedir pra lua Dois amantes Que iluminasse Essa hora Pra esse amor Mas num Passe de mágica Você desapareceu Um eclipse Esse maldito Se perdeu E o meu coração Partido Foi sofrendo E foi sofrendo Tentando te encontrar Na madrugada Você Ah 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 Não consigo te esquecer Ah 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 Apaixonada Por você Ah 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 Não consigo te esquecer Ah 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 Apaixonada Por você Ah 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 Eu não jogo mais conversa fora Dessa vez me decidi Volta aqui Teu caso é complicado e não tem mais conserto Quer transformar a minha vida em uma novela de TV Onde o ciúme é o dono da situação Eu tô de saco cheio, não dou mais pra turão A sua maldita obsessão Eu bem que tentei por várias vezes conversar Mas você só viria com quatro pedras Não, não, não Meu amor, arruma as malas que eu vou viajar Tchau, good bye Nova York, Cuba, tá que o tempo é lugar Bem longe de você Tchau, meu amor Tchau, good bye Bem longe de você Estão dançando muito? Depois eu vou passar uma coreografia pra todo mundo dançar juntinho com a gente, tá bom? Bora, Iasmin, dá o teu recado aqui Como é que eu vou entrar assim, menino? Sem contagem, eu, hein? Vou morrer Me sinto uma criança perto de você Acho que eu tenho que ter malícia, não vou te negar Me leva em teus braços pra onde quiser Sou chave de cadeia, pode apostar Me entrego de bandeja toda pra você Por seu amor Não me deixe chorar Sou orfã e que tal você me adotar? Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Quem sabe? Quero ser tua Me beija dos pés A cabeça Sou toda sua Me dá banho, me perfuma com carinho Seu amor Quero ser tua Menino Me beija dos pés A cabeça Sou toda sua Com carinho Com carinho Seu amor Não vou chorar Uh, uh, uh Um mundo 2 Ei escuto Talvez Um mundo Mesmo Membrou Um mundo Eu quero ser ridícula Obrigado.